Pegadinha do Musão Aí, chegando a pegadinha do Musão Deixa com o velho, tu vai aqui, sabe? Deixa eu ligar aqui Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando Alô? Alô, ele tá onde? Hein? Tu tá onde agora, hein? Tá falando com o que, meu amigo? Não, era pra tu pegar o fax agora Você tá falando de pra quem, rapaz? Você tá ligando pra onde? É pra Adalto O que é que tem erro? O que é que tem erro? É pra pegar o fax, Adalto, receber um fax aí, pra sua empresa Tá ligando pra empresa? Pra quem? Isso aqui aqui é um telefone particular, eu não tenho fax não Não, eu tô querendo só que você me deu o sinal de fax pra eu lhe passar uma documentação, foi a hora que eu recebi Eu não tenho fax, você tá ligando errado Não, eu já tô querendo só o sinal Eu não tenho fax, quem é que tá falando? Mas não é Adalto que tá falando? É, quem é que tá falando? Pronto, é só pra você me dar um sinal de fax só Não, eu não tenho fax não Ó, deixa eu aliciar nada, rapaz, você não tá sabendo Eu quero só que você aperte aí o botãozinho verde, que aí eu passo o fax, a documentação tá aqui, pra aí é o fax, chega aí Eu não tenho fax E o que é isso aí que a gente tá falando? Não é fax, não? Você ligou com o meu celular, meu amigo, eu não sei o que é que você tá falando Meu amigo, rapaz, você não sabe mexer no fax, não? Não sei mexer não, de onde é? É daqui da empresa, homem Eu quero saber quem é você e de onde você tá falando Não, peraí, um baixo tom de voz aí, me dê um fax Baixo tom de voz com você, eu quero saber quem é você e de onde é que você tá falando Não, eu quero a pena passar um fax, é a hora que eu recebi isso Eu quero saber como é seu nome e de onde, de quem você trata, que negócio é esse? Sem dizer, eu tô dizendo o fax, me dê um sinal de fax, me dê um sinal de fax Eu vou lhe dar fax de porra nenhuma porque eu não tenho fax, tá certo? Eu quero saber quem é você e de quem você trata Puta, não chama alguém aí pra dizer como é que você tá falando Não, não chama alguém não, rapaz, eu quero saber quem é você Rapaz, assim fica difícil, não tem um responsável aí não, por aí Sem rio, eu sou o responsável por mim mesmo, quem é você? Armando Armando de onde? Daqui, onde da empresa, como é que você compra um aparelho de fax, não sabe nem mexer E o que você trata, você tá pensando que eu sei de outra, rapaz? Não, rapaz, agora apertei no botão verde que me dá o sinal de fax Não, você tá pensando que eu sei de outra, você vê o celular particular de uma pessoa e dá o sinal de fax aí, quem é você, rapaz? Não, rapaz, eu preciso ser fácil, sai de saque, é meu emprego Sai de um problema seu, rapaz, o que é que você trata? Me diga o que é? Chama alguém aí que sabe mexer, papai, me dá o sinal de fax Não, não, não chama alguém não, não tem fax aqui não, celular não existe fax, eu sou idiota, rapaz Rapaz, é rosto, como é que a pessoa gasta dinheiro? Compra um fax, sabe nem mexer, né? É aí mesmo de lá, tomando... Poxa Deu sinal de fax?